e vamos fazer pessoal aqui mais um airdrop tá mais um airdrop muito promissor esse airdrop aqui tá vocês podem clicar no link da descrição e tá participando quanto melhor mais airdrop nós tivermos melhor para nós então vamos sem mais delongas vamos fazer aqui os passos beleza vamos entrar nos grupos e vamos entrar no grupo aqui dá um raio aqui para eles e aí e no segundo grupo e outro raio aqui para eles e vamos entrar nos outros grupos que entrei aqui eu estou aqui dentro e perto done parece ele que vai apertar aqui para dar uma olhada no no site e aqui galera vocês podem vir aqui ó colar o contrato e colar o contrato aqui da rottweiler o ok a gente vai colar na metamask que eu dou uma olhada depois referência então você pode fazer o vídeo tem aqui a pré-venda tá na distribuição tem tudo aqui não vou ler isso aqui nossa intenção é fazer um airdrop tá vamos ser objetivos então a gente copiou aqui o nosso copiou aqui o nosso endereço e vamos aqui avançar next e agora vamos fazer os aqueles passos de sempre a seguir o twitter curtir o twitter pinado e usar as tags aqui hashtag airdrop e marcar um amigo retuitar o twitter secundário e comentar e marcar um amigo também dá um like no twitter pinado beleza mas antes disso pessoal vamos rolar aqui para baixo copiar o toque aqui adiciona toque para quem não sabe aprende logo tá dá um clique aqui ó a sigla do toque é r dog mas é o nome do toque é rottweiler beleza adicionamos aqui o toque está aqui embaixo o toque na carteira vamos seguir aqui o twitter deles vamos seguir o twitter deles aqui clique na na tag aqui ó airdrop copia então vamos aqui para abrir o twitter pinado vamos marcar aqui uns amigos também e já tá aqui com todas as tags viu pessoal então dá um joinha aqui dá um coraçãozinho aqui e vamos aqui citar retucitar e retwittar e prontinho agora vamos retwittar e aí você faz um comentário beleza que vai fazer um comentário aqui e postar o comentário e aí vamos para esse outro aqui tá e aí vamos fazer a mesma coisa vamos seguir e aí e é isso aqui é para retwittar e não me capacitar só para retwittar re tweet e tentamos dá um like e aí e agora vamos dar uma comentário vamos comentar e vamos comentar aí o projeto projeto é lua só um comentário aqui pessoal a seguir os passo a passo que eles fizeram e ele pede aqui o link do retweet vamos pegar você vem aqui na página deles se você não sabe fazer você volta e se você tiver na parte de inglês vai tá profile se tiver traduzido em português vai estar o perfil e qual é o airdrop chove aqui é prontinho precisei de uma atualizada aqui a gente vai apertar aqui no essas engrenagem zinhas e copiar o link é prontinho do retweet agora a gente vai pegar nosso endereço da meta máscara vamos aqui botar o nosso link parece o nosso contrato da web 20 meta mais rei de bairro smart tem ele diz aqui que eu ganhei mil tokens rottweiler né aproximadamente 160 dólares oi e não botar aqui lá em ele tá falando aqui com sucesso em três dias e receberemos e receberemos na nossa carteira beleza referral aqui esse é o meu link para cada referência você ganha 300 dojo é dojo não é 300 tokens de 300 tokens rottweiler beleza então se você se inscreva no canal de ativar as notificações deixa um gostei aqui e se você também já recebeu deixa o seu like e deixa também no comentário beleza deixa o seu like e deixa também no comentário beleza